Bom, um país como o Brasil pode ser dominado por outro e entregar suas riquezas? José Lopes Feijó comenta a tragédia que significa o fim da soberania nacional. O governo de Bolsonaro já anunciou a entrega da base de Alcântara para que os Estados Unidos se apossem do melhor ponto de lançamento de foguete do planeta e ali construam uma base militar. O Brasil já abriu mão do pré-sal para os interesses de empresas estrangeiras. O Brasil entregou a Embraer para a Boeing, abrindo mão de uma empresa de alta tecnologia. Mas isso parece que não basta para aqueles que desejam entregar a soberania nacional. Jair Bolsonaro acaba de anunciar numa entrevista a uma rádio de São Paulo que vai entregar a Amazônia para a exploração dos americanos. Vai entregar a maior biodiversidade do planeta para que seja explorada por um outro país. Ele alega que fará isso em parceria, mas a gente sabe como são essas parcerias. Eles ficaram com a parte do leão e nós ficaremos com quase nada. Além de entregar a maior biodiversidade, entrega também de bandeja uma floresta que ajuda o planeta a respirar. E para conseguir executar esse seu plano, Bolsonaro diz que os índios são um problema, que as nações indígenas são um problema e que existe uma verdadeira indústria de demarcação de terras indígenas. Diz conhecendo que os indígenas eram os verdadeiros donos deste país e que agora estão relegados a pequenos pedaços de terra que foram demarcados depois de muita luta e depois das conquistas da Constituição de 88. Diz ele que há uma verdadeira indústria das demarcações. E deixa claro que aquilo que ele puder rever, ele vai rever. Ou seja, vai tomar dos índios terras já demarcadas. Essa é a tradução literal do que ele acaba de afirmar. Tudo isso para entregar a nossa soberania. Não é à toa que quando visitou os Estados Unidos, ainda na condição de candidato, ele prestou continência à bandeira americana e gritou junto com quem estava lá assistindo a ele, USA, USA, USA. Este é o espírito do governo Bolsonaro. Infelizmente, para o povo brasileiro. Segue assim o governo de Jair Bolsonaro, firme na sua trilha de fazer jus à frase que pronunciou. De fato, ele não veio para construir. Veio apenas para destruir o orgulho brasileiro, a soberania nacional e nos envergonhar perante o planeta. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto. Pronto. A CIDADE NO BRASIL